Vamos lá, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos. Moçada, primeiro carregamento com estrela no tapete caipira. É isso aí. Vamos fazer um carregamento na fazenda, seja o que Deus quiser, né? Não sabemos nem o que é, mas eu vou ir para os GPS. Tá bom, moçada? Eu já estou mostrando para vocês. Por enquanto, como vocês podem ver, estou aí no asfalto ainda, né? Não estou ouvindo, daqui a pouco já entra aí para o lado da fazenda. E aí, vou estar mostrando o trajeto para vocês. Beleza? Vamos, Deus abençoe a todos nós, estrela, eu e vocês aí. Eu acho que vai dar mais ou menos uns 17 de chão. Vamos ver. Vamos ver, né? Bora que bora, moçada. Bora que bora, moçada. Acho que choveu para cá. Deve descer para cá, né? Eu vou perguntar aqui. Depois, você perder já de primeira, né? Se for para a fazenda e não se perder, não é a valência, né? Agora, vamos começar o caminho agora. Este momento, vira as esquerdas. Mas está lá no final, no final vai virar duro, hein? Mas é bom o caminho. Por aqui mesmo, né? Se não estiver enganada, né? Nós estamos aqui no Chapadão do... Viu? Era para ser o Chapadão do Sul, sabe? Só que na verdade, na verdade, assim, ó. Está a 20 km ali do Chapadão do Sul. Está mais perto do Chapadão do Sul do que do Sul. E nós vamos carregar para... Fazendo a prática. Uma plaquinha mesmo. Estão gostando, ó? Não, bom. Está meio liquidado, né? Se vocês verem a cor que está em estrela, gente. Meu Deus, vocês não reconhecem. Ô, menino, dá quem é? Cadê a seta? Eu só fazia um... Ah, lá, já enxerguei o estilo. Ê, beleza! Gostei, boçada. Gostei porque... Quando fala Fazenda para mim, eu tremo na base. Tremo mesmo. Eu sempre acho que a estrada vai ser ruim, o lugar vai ser ruim. E eu sempre tenho medo. Acho que já porque eu já estou meio tanto nos olhos. Eu nunca levo sorte, quando o negócio é Fazenda, que eu estou traumatizada, eu acho. Né? Acho que é isso. Aqui não, ó. Parece um bom negócio. Eu tenho caminhão lá, dormi demais. Tentei nadar aqui. Ó, porque eu termino de dormir aqui, ó. Ah, pra gente não saber. Fogo na roupa, né? Porque eu termino de dormir aqui, ó. O povo tá tudo ali, ó. Sejam bem-vindos, observem as normas e as civilizações da segurança e evite acidentes. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Né? Tá atrás dos babinhos. Misericórdia. Mas porque tá na frente. Bom, é verdade que eu vim dormir aí também, né? Mas aí a gente se conhece. Eu não conheço nada. Não sabia onde era? Agora eu já sei quando eu falasse fazer na prata, no chapadão. Ah. Mas eu venho dormir aqui, ó. O tanto, o tanto dos pássaros aqui da casa. Bem passeio. Mais pertinho pra pegar mais soco. Eu gosto de vim fazer, não sabia? Assim, não é que eu goste de vim fazendo. Tipo assim, quando ele sabe, é bom assim, né? Ó, que maravilha. Capetão desse, hein? Eu gosto assim de... Do silêncio, assim, de acordar com... Só com o barulho dos bichinhos, sabe? Ou é bom? Por aqui. Quem sabe a hora que o sol virar, aqui vem uma sombra, né? Sabe o que vai acontecer agora? Agora vai ter um tal de abre lona, fecha lona, e tá tudo certo. Vamo, moçada. Vamo ver ali pra carregar. Daqui a pouco nós volto. Vambora, moçada. Vamo. Graças a Deus. Caminhão carregadinho, nota na mão. Aí, ó. Vamo que vamo. Saindo aqui da fazenda. Vamo em busca de São Francisco do Sul. Graças a Deus, a gente tá aqui no Chapadão do Sul, no Goiás. Vamo ali... Em busca da descarga. Porém, mandei a mensagem lá pro agendamento, e diz que ainda não tem agendamento pra cota. Cota, né? É agendamento de cota. Mas sem agendamento. Mas, vamo... Amanhã, se Deus quiser, pra nós chegar em Ponta Grossa, já... Até amanhã já tem alguma coisa, né? Se não tiver, pelo menos a gente tá por casa, né? Pelo menos a gente tá nem por casa. Eu tenho que passar lá na sabana pra ver por que que parou de fazer o... Ó. Acerta, ó. Parou de fazer o barulho. Tipo, funciona tudo normal. Só parou de fazer o barulho. A gente carregou antes do almoço, todo mundo, mas a nota saiu só agora. E tem gente que carregou lá antes de nós e a nota ficou. Aí agora saiu... Acho que quatro notas. Tá? Do rapaz que tá aí na frente. A minha e mais dois lá. Aí agora... Vamo ver até onde que eu vou, né? Mas agora tô sem pressa. Não tem agendamento. Quer dizer, sem pressa em termos, né? Porque eu quero ir pra casa. Quanto antes eu chegar em casa, melhor. Mas hoje eu não vou... Tocar muito, não. Não, não vai nem de boa. Né? Na verdade eu tô doida pra achar um lugar pra mim comer uma comida de sal mesmo, sabe? Comer, comida, almoçar. É, moçada. É almoçar mesmo. Porque a gente tá sem almoço. Essa fazenda ali... A burra da Vanessa não montou a... A cozinha, né? Não, em detalhe, né? A cozinha ali, com tudo ali, não... Não instalei as coisas. Mas agora eu vou instalar. Não vou descer pra São Francisco sem estar instalada. Porque é o seguinte, né? É... Ó como que é. Às vezes eu falo assim, ó. Às vezes você tem dinheiro na mão e passa fome. Apesar que a gente sempre tá precavida, né? Bolacha sempre tem no caminhão. Mas hoje eu passei literalmente na base do bolacha e chá. Eu tenho um saquinho de chá ali no caminhão. Tem uma água quente. E aí... É onde eu passei o dia. Ali na fazenda, eu perguntei pro moço assim. Falei, moço. Que almoço aqui? Aí ele falou, moço, nós não serve almoço. Nós serve almoço só pros funcionários. Falei, tá, beleza. Mas e... Vocês pedem marmita de algum lugar aí pra nós? Como que é? Não, também não. Falei, mas e daí o motorista faz como? Aí ele falou, ó. O pessoal que vem aqui se vira. Beleza. Fazer o quê, né? Aí... A gente se vira mesmo. Se vira na bolacha. Aí, ó. O que eu fiquei indignada foi assim, ó. O embarca... O rapaz ali, o classificador, tipo, ele foi almoçar. Né? Ele poderia ter falado, ô moçada, eu tô indo almoçar. E aí, se acaso vocês quiserem que eu traga pra vocês uma marmita aí, vocês dão o dinheiro. A hora que eu estiver voltando, eu trago, né? Porque ele foi almoçar na cidade. Não falou nada, moçada. Cada um por si, Deus por todos. Não, não tem o almoço. Falar pra vocês, ó. A primeira vez... Primeira vez que eu venho carregar numa fazenda boa mesmo. Boa. Lugar bom de chegar. Pessoa na cidade boa e lugar bom de chegar. Tipo... É... Não tem um plane não, sabe? Custei. Agora, a próxima vez que falar que é... Pra carregar aqui na... Que é fazenda prata. No chapadão do céu. Eu venho rapidinho. Essa aqui eu venho. E outra, carregar no silo. Não é na lavoura. Entendeu? Esse aqui é o bom do negócio. Né? E os meninos ali ainda pra... Teve uns ali que teve que voltar pra pesar umas duas, três vezes. Os meninos ali... Acertaram o meu peso, tipo, quase que de primeira. Só faltou 700 quilos e eles colocaram com a concha. Bem bom. Então, já estamos chegando na rodovia. Viu de perto? Falei pra vocês. Sete minutinhos andando, já. Estamos na rodovia, já. Ó, falei pra vocês. Ó, o pisca funciona tudo. É só não faz o bagulho. Mas nós vamos aqui sentindo o chapadão do sul. Tá vindo o carro, né? Esperar passar. Porque aí nós sai bem tranquilo, né? Que não é mais saindo devagar. Ó. É, moçada. Vamos pra casa. Ó, o cara já veio lá, ó. Dando sinal do meu já. Porque ele tá lindo, ó. Tá bom, filho. Tô vendo, sim. Ó, vai lá. Eita, caiu a roupa, ó. Já arrumei, moçada. Caiu ali, mas é porque eu tô sem o... Sem o negocinho ali. Sem o parafusinho que aperta ali. Não sei onde que eu enfiei. Mas é isso aí. Não sabe? Iniciando aqui a nossa viajada com Deus e os anjos. Saindo aqui do Chapadão do Céu. Vamos em busca do São Francisco aí. Santa Santarina. Né? Daí eu vou lá na Joimpina, em Plementos. E... Depois subir pra casa. Subir pra alguma coisa em casa, né? Vamos ver se vamos deixar alguma coisa pra carregar lá embaixo. Se vamos subir, carregar a farinha e botar a grossa. E eu acho que vamos acabar subindo ali pra botar a grossa carregar a farinha. Pra sair, né? Saiu com a farinha na bunda. Porque... Tava olhando as cargas lá pra baixo. E... Aí você só ficou fertilizando. Ficou adubo e... O estresse não tá bom, não. Tá bom? Fica um Deus aí. Ah, o patriota. Ah, o Brasilzão. Tem que pôr a bandeira do Brasil aqui dentro, né? Esqueci de pôr. Tô pôr. Tá bom, moçada? Beijo no coração. Fica um Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não esquece de compartilhar. Deixe seu like. Tudo bom.